Sempre eu gostei de plantar a roseira de todo jeito Pra ficar bem satisfeito e pra minha casa arrimar No décimo primeiro andar, plantei em pé de agrião Na primeira coação, o delei minhas mãos de barro Dei um gaberre no jarro e a terra caiu no chão Um dia bem cedo eu vim e fiquei olhando do carro Bem cedo em um zão de barro fazendo a sua casinha A fêmea sua rainha me deixou na solidão E devido a traição, o pobre do passarinho Não quis terminar seu ninho e a terra caiu no chão Como pueta na roça eu trabalhei muito bem Mas pudei um armazém e pra melhor a vida nossa Carreguei numa carroça a areia de construção No desacerto do chão uma burra se atrapalhou Minha carroça virou minha terra Uma casa pra molhar eu pedi a terra molhada Mas pra mim não valeu nada que eu a vim se desmanchar Peguei tinta pra pintar Botei o rolo na mão Que triste decepção Minha casa ninguém pinta Que barro não pega tinta E a terra caiu no chão Eu daqui a do pé de serra E desisti de coragem Inventei uma viagem Para o país da Inglaterra Levei um saco de terra Na casa de Lampião E na hora que um avião O pendeu demais e buliu Uma porta se abriu E a terra se abriu Lá na minha parentela No recanto de uma manga E eu vi uma marinha Deu fazendo uma casa bela Tão placa a casinha dela Que deixou na solidão Veio uma ventilação O pau da trave caiu Sua casinha sumiu E a terra caiu no chão Antes de ir pra cá Eu vim e peguei a primeira estrada E no meio dessa jornada Eu avistei um cupim Com uma vista que estava ruim E parei pra dar atenção Quando eu fui metendo a mão Pra ver quem era primeiro Derrubei um cupim zelo E a terra caiu no chão Vi um dia um motorista Viajar de um pé de serra Encheu um carro de terra Que quase perdi a vista Mas perdeu sua conquista Que depois um caminhão Foi cair num grupilhão E ao virar na rodovia Quebrou-se a carroceria E a terra caiu no chão Eu que me criei na cheia Do centro que eu conheci Do jeito que eu convivi Na minha primeira aldeia Minha unha estava cheia De terra na região